Bom dia! Bom dia! E aí, tudo bem? Vamos fazer o nosso primeiro passeio, a nossa primeira viagem de moto para... Olambra! Olambra, exatamente, né? Eu nunca fui para Olambra, a Gabi já conhece, né? Eu já fui quando eu era pequena, né? Mas assim, a gente faz muitos anos, então... Tá tudo diferente lá, né? Com certeza, eu andei olhando fotos, vídeos, então assim... Vai ter muita coisa, muito conteúdo pra gente, então vem com a gente! Exatamente, vem com a gente e vai ter café da manhã aqui, ó, estão montando já, ó, e... Amor, só faltou pão de queijo! Você é muito exigente! Eu exigente? Muito exigente! Gente, ele só fez pão de queijo, como que pode? É viciado pão de queijo! Minha garcinha! E aí, tá animado aí para o passeio de moto? Isso, vem! Isso aí, motociclista, né amor? Exatamente! Agora... Ela é minha garupa linda! Awww! Isso aí, então, bora fazer o passeio! E aí, galera, estamos aqui na moto remaza... Estamos aqui na moto remaza, Ibirapuera, para fazer o nosso primeiro passeio, a nossa primeira viagem para... Holambra... Exatamente, a gente vai para lá, eu não conheço Holambra, mas esse aqui é muito bonito, a Gabi já conhece, né amor? Sim, eu já conheço, já, então... Daqui a pouco agora a gente vai tomar um café, então daqui a pouco a gente já vai sair, já receber a instrução, né? Mostra as Muambra aqui, ó... Tudo nosso aqui, ó... Ó, jaqueta, capacete, mochila... Gente, ó... Dentro dessa mochila aqui tem o drone, sério, eu estou levando ela, né amor? Ele não desapega, não adianta... Não adianta, né? Mas quem vai suportar o peso do drone? Aham, eu! A gente está com dor nas costas, ai gente... Vamos ver tudo por uma boa foto, um bom vídeo, né, então deixem um like, não se esqueçam, tá? Compartilhem muito para ter mais vídeos assim! Isso aí! Isso aí! E aí, conseguiu fixar, amor? Eu consegui, né? É meio chapa, tá vendo, se tem que colocar aqui, ó... Aí, você trava aqui, pronto, travou, tá vendo? É, tem que ficar segura, hein? Não é... porque às vezes convence... Convence, às vezes, para, a gente não balança muito... Ah, é... Então, tem que ficar bem... Desisto... Eu estou fixando isso aqui... Esse lado, se eu... Viram sempre, que eu tinha que fazer, porque é moderante, saindo era... Para... No ano passado, saindo era... 20 minutos, é uma melhor hora... Segue até o ano depois, para pegar um peiro, ele vai virar os vídeos para mim... É... Na estrada, a gente mantém sempre com o pessoal ocupado... A gente mantém essa abraçadeira e todos os coletes... Então, para a gente identificar o grupo... A gente tem a abraçadeira no braço... Aí, vai ter várias pontas na estrada... Então, às vezes, a gente vai passar um carro... Ou aquele trânsito... Então, sempre a gente vai na abraçadeira... A gente vai... Na estrada, a gente anda com um percalado, tá? Um percalado... A gente vai pegar uma moto... Tá? Se você ver o olho na pista... Com o buraco... Se você enviar... A gente vai ficar na frente... Ou... Se você andar para o lado dele... Se ele quer comprar... Que você está junto... Sim... Para olhar lá na frente... Vamos olhar só a moto... Vai olhar lá na frente... Tá? Você vai pegar o trânsito... Às vezes, o trânsito está parando... Eu vou levantar a mão... Pode usar... Aqui, a gente pega 130 vezes... Vai parar... Aqui... Às vezes, a gente pega corredor... A gente pega o trânsito... A gente pega o trânsito... A gente pega o trânsito... Mas na hora que está uma vida... Eu volto para a faixa... Tranquilo... Tranquilo... Eu vou levar para a ferramenta... É... Tira do seu colo... Tranquilo... A gente tem alguma dúvida... Certo? Não... Você vai levar a gente? É... Eu passei para eles... Entendi... Entendi... Mas... Acelerar... Oi... Aê... Ó... Aê... Aê... Segura... Ah tá... Aê... 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 Fala aí... O que você achou? Ó... Ligar... Ligar aqui... A ignição... Ó... 21km por litro... Fez... Rodamos 73km... Então praticamente metade do caminho... Ó... Um 4 cilindros aqui é econômico... É isso aí... Né amor... Agora bora... Continuar a viagem... É... É... Amor... Vai... Daqui a pouco... É... Daqui a pouco a gente chega... É isso aí... É... É... Nossa... Boa viagem... Boa viagem de moto... Agora é deixar o carro né... Agora é só de moto... Aê... Tá certinho... Tá certinho né amor... É... Não... Aê... Aê... Aqui... O passeio tá muito bom hein... Muito bom... Ó... A próxima... É... 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 Então... Aí vende apartamento... Vende o carro... Vende o carro... Aí você compra... É... Mais pra frente... Mais pra frente... Exatamente... Então bora né amor... É... É... Fecha a biseira para a mão... Vai fecha... Aê... 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 Ó... Opa... Oi... Desculpa... Você fecha a biseira... Eu vou fechar a minha... E bora... Aê... Opa... Aê... Ó... Aqui... A gente já vai entrar... No pedágio... Aqui é um quilômetro... O pedágio fica aqui no quilômetro 82... Da rodovia... É... É... O dia tá bonito... É... 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 Veja a hora... Chega aí... Logo... 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 A gente chega... Aí ela sempre fica à direita né... Porque... Motos... Aliás... Por isso que é bom... Moto... Né... Né amorzinho... É... Moto... Não paga pedágio... É isento né... Uma maravilha... É... Que a gente... Aqui... Aqui... Aqui eu já tenho que reduzir... Tá vendo... Só reduzindo... Quarta... Marcha... Aqui tem que entrar... 30 por hora... Gente... Só que assim... Eu não consigo... Ó... Tá vendo... Tive que reduzir... Aqui ó... Tem que reduzir a cora... Ah... Mesmo assim... Agora saindo do pedágio... É... Bora acelerar... Terceira... Ae... 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 Quarta... Bora... Ae... Ae... Para não tomar multa né... É... Para não tomar multa... Eu não posso... Ae... 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 Música É gente, acabamos de chegar então aqui em a cidade de Olambra, né amor? É, tem até um nomezinho aqui bonito, é uma florzinha, né? É, Cidade das Flores, nosso primeiro passeio de moto, hein? É, estamos chegando, estamos chegando. Estamos chegando ali no portal também, dá para ver agora. Para amor, para, 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 não vou falar nada. Amor, eu sou motociclista, né? Você acha que eu vou atropelar? Ah, meu coração está disparando. Aham, tem que confiar no piloto, amor, amorzinho. Então, essa aqui é a entrada da cidade de Olambra. Tá bom, obrigada. Valeu, valeu. E aí, sobreviveu? Está gravando, tá? Ah, já, todas as camelas, né? Ah, bora. Bora. Oi, gente. Chegamos aqui. Ai, chegamos bem, né? Ai, ai. Os cabelos, hein? É o vento, é o vento, né amor? Vem para casa. Oi, gente. Chegamos em Olambra, estamos aqui. Vai ter que trocar a bateria, tá? Nossa, mas já? Já. Aqui ficou perto. Vai espantar os bichinhos. Hã? Vai espantar os bichinhos. Olha aí. Deixa que eles se enfesam, eu vou correr atrás de vocês, vai ver. Olha eles correm atrás, olha eles correm atrás de mim. Você vai dar uma picada aí que eu vou dar risada. Olha aí. É. É, ó. É, ó. Amém. E aí gente, vai um suquinho aí, um suco de abacaxi. Aí sim, ó, de abacaxi. Aí o dono, mostra o dono igualzinho. Hã? O dono, igualzinho. O que? O dono. Aí ó, aqui ó, igualzinho. Deixa eu ver, vou colocar aqui, aí ó. É bomzinho. Ficou. 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 Tem pra esse cara, né? Pra calor. Não, é claro. É pra mim é uma premiação, parece que é um cano, né? Que é? Exato. Tem água. Esse aqui é o papel do Curitiba, do Flávio. E assim, a turma aí é mal, mas tem uma adoe. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Né, amor? É, é? E aí, tá gostando de você? Quebrado, né? Mas tudo bem. Quebrado. E, amorzinho, comei? Não, tava. Você tá muito bom. Já acabou? Vai ter que comer mais, né? Deixa nem um pouquinho pra mim. Maldade. Quer um pouquinho? Só isso? Ainda tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho. É. E, amor, já comeu? Oi? Já comeu? Ah, já comi. Agora tô satisfeito. Natural. Natural. Natural da garrafinha. Natural. Natural da garrafa, né? Ah, natural. Só motociclista. Motoqueiro fica lá, né? Aquele motoqueiro fica lá em São Paulo. Quebrado? Ó! Não vai dar o melhor? Não consegue. Não vai dar o melhor. viu? Eu estou pensando que ele fale dele assim. Não consegue. Sabe qual é a diferença entre o motociclista e o motoqueiro? Qual? o motociclista aprende com os erros dos outros e o motoqueiro aprende com os próprios erros é bem isso vamos provar? torta holandesa só tem gente limpa e é bom? bom né amor? eu acho que eu não vou pegar só esse eu vou pegar esse também amor, esse é meu amor, esse é meu é doce gente, isso é formiga que legal esse bom se fit você parece bom né? bom né? eu acho que amanhã vamos deixar vocês com vontade é agora pegamos chuva não gosto de pegar chuva de moto é muito bom tem sopada amor? um pouquinho agora a gente já está chegando aqui agora a gente já está chegando aqui no famoso moinho povos unidos moinho aqui de Yolanda é muito bom olha minha princesa fazendo selfie minha graicinha aí sim né amor ali ó moinho muito linda fazendo selfie nossa a gente está bem no sono a gente está bem no sono não enxergando nada não? não, veio para cá aí agora sim estamos aqui em Olambra muito bom choveu aqui a gente pegou um pouquinho de chuva mas não adiantou nada porque já está calor de novo já está suando exatamente né amor aquela chuva de verão sabe que é só para limpar um pouco o tempo para depois vir tudo de novo calor ou até pior é olha aqui a gente está em frente o moinho esse é o moinho vamos lá é o moinho é calor amor a gente vê de moto né como vocês já bem sabem e aí não dá para vir de vestido não dá para vir de saia a gente fica assim derretendo a maquiagem fica no capacete né amor já bem que homem não usa é estou derretendo socorro é um sorvetinho gente né nossa olha como está escuro ali se desce para fazer um voo com drone aqui só motociclista top não é fala aí estamos tentando isso aí e aí vai subir no moinho lá ou não não sei quanto tempo mais e vai embora que horas tem umas 10 minutos ah não 10 minutos se a gente ia passar no poço ia passar em outro ponto ah tá entendi não dá tempo se quiser subir é só pagar e subir vai lá 10 minutos eu estava pensando se você quiser subir para tirar foto ele vai vender para a gente 15 para 3 10 minutinhos vai lá e correr dá tempo tá fila é não tem ninguém ali não é ele que sobe compensa mais subir o drone é sobe o drone lá em cima é melhor é legal é verdade então bora fazer um voo com o drone então aqui bora aí galera vem com a gente que vamos fazer um voo com o drone agora se liga nessas imagens aí aí pessoal uma boa tarde a todos pessoal aqui motociclistas aqui ó só top tá aqui é isso aí estamos aqui em Olambra tá em frente aqui é o moinho é top né fazer um voo aqui com o drone então é isso aí acompanha aí ae bora bora dar um giro bora dar um giro aí sim aí sim aí sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto